Até o dia 30 de novembro, jovens e adultos devem tomar a segunda dose da vacina tríplice viral, que também protege contra a cachumba e rubeula, que está sendo disponibilizada nas policlínicas e unidades básicas de saúde da capital. Também até o dia 30, o Ministério da Saúde vai realizar a campanha de vacinação em oito municípios brasileiros, que fazem fronteira com a Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Colômbia. A única forma de evitar a doença é ser imunizado. Sarampo é uma doença imunoprevenível, ou seja, existe uma vacina eficaz e essa é a principal estratégia para evitar que se adoeça por sarampo. Na medida que as pessoas deixam de se vacinar e muitas vezes por desinformação, as pessoas passam a estar suscetíveis ao sarampo. Então, ao ter contato com alguém com o vírus, essa pessoa pode adoecer. O sarampo é uma doença infectocontagiosa, pode ser transmitida pelo ar e causa febre, conjuntivite, mal-estar e manchas vermelhas pelo corpo. Em Manaus, 183 salas de vacinação vão estar disponíveis para atender a população. A campanha ocorre em todo o país e a meta é ampliar e fortalecer a cobertura vacinal. Pessoas que possuam alergia à proteína do leite e gestantes não podem receber a vacina. O recomendado é que seja aplicada somente no período pós-parto. E a transmissão se dá por pessoa a pessoa. Então, o contato íntimo entre as pessoas, a proximidade faz com que esse vírus seja transmitido facilmente. Diferentemente de algumas outras condições em que você precisa de um contato mais prolongado, por exemplo, meningite, o sarampo, o contato esporádico, ele já é uma condição de risco para a pessoa adquirir o vírus.